Ué! Ué! Eita! Eita, rapaziada! O caminhão tá pegando fogo, bicho! Ah, mais um dia de serviço, né? Bora pegar meu caminhão pra poder ir pra firma! Não aguento mais, cara, essa vida aqui. Ainda bem que tá chegando ao fim. Acho que a empresa vai renovar as frotas aí de caminhão, cara. Ó, safi, cê tá doido. Trabalhar com esse caminhãozinho aqui não tá dando não, mano. Tá dando não. Queria trabalhar igual o pessoal trabalha aí com os conjuntão qualificado aí, mas por enquanto não tem o que fazer, vou ter que trabalhar com essas coisinhas aqui mesmo, né? Vou ter que, mano, vou ter que trabalhar com isso pra não ficar 100% triste, né? Então, vamos que vamos. Ai, ai, ai. Pera, ai, ai, buraquira. Chama. Cê tá doido, filho. Ó. É, até que não tá tão ruim, não. Não é que não tá tão ruim, não. Carguinha de areia, vou ter que levar ali pro interior, caminhãozão, bruto. Ó o parceiro ali, ó, o trampo ali. Ó, parceiro. Chama. Ó. Bora. Calma, calma. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos acelerar. Esqueça tudo, hein. Mano, esqueça tudo, só não esqueça de deixar o seu like e seu comentário aí, que é muito importante, me ajuda demais a fortalecer daquele modelão, hein. Esqueça tudo. Chama. Ai, ai, ai. Ó, fecha eu não, maluco! Nossa, eu indo pro trampo, o cara me fechando, mano. Cara doido, rapaziada. Que cara maluco, maluco, maluco! Sai da frente, gente. Sai da frente. Tô com paciência não, hein. Sai da frente. Sai da frente que eu tenho que entregar essa carga de terra ali, cara. Não sei terra. Vai, vai. Vai encher o saco de outro. Vai, sai. Vai fora. Vai fora. Calma. Segura. Vem, vem, vem. Bora, rapaziada. Bora acelerar, mano. Tudo que dá aí, só motivo pra ser feliz, hein, amigão. Chama. Ai, calica. Ó. Ai, caminhãozão bruto. Eu falo, mano, que esses caras tão ficando doidos. Fiquei entrando na frente de um caminhão desse tamanho aqui pra vocês verem. Ai, uma hora dá errado, viu. Uma hora vocês vão se lascar aí, cara. Pode não, pode não. Pode não. Já falei pra vocês um milhão de vezes. Tem que tomar cuidado. Sai da frente. Sai da frente. Ai. Ai. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Servição aí. Mas por isso o patrão não quer colocar um caminhão novo pra mim trabalhar. Você não quer me dar um caminhão, mano? O que que eu faço com esse daqui? Rapaz, que doideira. Sai. Vai da frente. Vai. Sai você daqui também. Oiá. Sai você pra lá também. Vamos acelerar. Eita, pega. Foi mal, foi mal. E meus parceiros, mano. Já comenta aí se você teria um caminhão desse daqui, hein. Pensou? Você dirigindo um caminhão desse pela sua cidade doida e louca igual eu? Ah, eu acho que ia ser legal, hein. Eu acho que ia ser bacana. Achei que bacanizado. Bora, bora. Sai da frente. Ô. Ô, fi. Tá loucão? Bora, bora. Vamos acelerar, rapaziada. Vamos acelerar. Só motivo pra ser feliz. Esqueça tudo, hein. Esqueça tudo. Só não esqueça, mano, de deixar seu like e seu comentário aí que é muito importante. Já tamo chegando ali no lote ali que não vai deixar esse caminhão de terra, cara. Aê. Coisa boa da vida. Chama. 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 Oh, oh. Sai da frente, maluca. Rapaz, caminhão não tem ar, bicho. Abriu os vidros aqui que tá quente aqui dentro hoje, hein. Tá quente. Preciso colocar o ar-condicionado nesse caminhão. Eixe Maria. Que que esse caminhão começou a pitar a seta aqui? Começou a pitar a seta. Sai da frente que ele vai parar. Ele vai parar. Ai, ai, ai. O capuz já tá abrindo. Nossa senhora. O que que tá pegando? Iixe. Vai, fi. Vai, que você tem que chegar na encomenda. Acelera, caminhão. Não, você não pode parar agora não, cara. Você não pode parar agora de jeito nenhum. Ó, ó o drift. Opa. Rapaz, você não pode parar de jeito maneira. De jeito nenhum você vai poder parar esse caminhão, hein. Vem não. Vem com graça. Sai da frente, cara. Sai da frente. De jeito maneira, mano. Você vai poder parar. Porque o segredo é um só, né. Você já sabe, né. Tem que, mano. Tem que terminar o frete pra poder receber o dinheirinho. Por mais que você tá ruim. Você tá acabado aí. Você vai ter que, mano. Você vai ter que meter marcha, hein. Vai ter que meter marcha. Eu acho que é aqui, ó, rapaziada. Esse cara vai tampar esses lagos aqui, ó, mano. Pra poder construir casa. Acho que é aqui mesmo, já. Deixa eu descarregar esse caminhão aqui daquele modelão, hein. Ué! Ué! Eita! Eita, rapaziada! O caminhão tá pegando fogo, bicho! Nossa senhora! O meu patrão vai me matar, rapaziada. Meu patrão vai me matar, mano. O caminhão tá pegando fogo. Eita! E água, 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 água. Nossa senhora! E agora o que eu faço? Não tem nenhum copo aqui pra me jogar água nele, não? Eita, será que ele vai explodir? Apaga, apaga! Apaga, 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 apaga! Abre, capu! Abre! Nossa, já era. Já era meu caminhãozinho, rapaziada. Mano, lascou-se. Lascou-se. É, vou ter que ligar pra empresa, mano. Ai, ai, ai! Nossa, nem parece que eu era pobre até uns dois dias atrás, rapaz. Ganhei na Mega Sena. Mano, já comprei essa dojona. Saí da firma do patrão lá que ele ficou bravo com o caminhão dele e pegou fogo. E, mano, agora nós tá como? Tá montado na doj. Ela pirou na doj. Ai, bagaceira! Usou meu torpinho. Até de manhã. Ai, calique, agora nós tá feito, rapaziada. Mano, e eu já vou mostrar pra vocês ali um caminhão que eu já acabei de comprar, mano. Vou comprar vários caminhões ainda. Só que o primeiro já tá lá. O cara fez precinho pra mim. Já foi levar. Tá lá no meu estacionamento. Aita! Pega, mulher. Tá louca, cara. Não é porque eu tenho dinheiro que você vai destruir meu carro também, né, moça? Aí não dá, né? Já tá lá no meu estacionamento. Ó como que nós tá agora. Bonitão, tá? Rico. Cheiroso. Bonito. Não entendo nada. Vários invejosos. Para atrasar o nosso lado. Já vamos lá, rapaziada. Já comenta qual caminhão você acha que é. Você já viu aí na foto. Mas, mano, o caminhão tá lá. Nós já vamos pegar ele. Será que tem algum... Ah, nós não vamos puxar a frete pra ganhar dinheiro, né, rapaziada? Nós vamos pegar o caminho mesmo, mas vai pra dar uma volta, dar uma roletada, uma zoadinha. Daquele modelo. Então, bora que bora. Ai, calica. Vamos que vamos, rapaziada. Bora acelerar, ó. Chama. Chama. Chama, novinha. Chama. Tô de camisa de time pra um na cintura. Ai, calica. Ó. Já vem de ré, já volta de frente. É o Dominique Toretto e Tó de rã do meu. É o Côme do Ultimato. É o Côme do Ultimato. Já vamos lá, mano. Nosso esconderijo. O esconderijo não, né? Nosso pátio de caminhão. Ver se o cara já deixou o caminhão lá. E eu comprei vários, rapaziada. Vai chegar um por dia, mano. Depois eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Então, mano, já espero muito comentário de vocês pra poder estar fortalecendo. E pra poder estar recebendo notificação aí também, né? Pra fortalecer nós daquele modelão, meu parceiro. Agora pegar aqui pra direita. Ó. Toma. Welcome to the Mato. Chama, filho. Chama. Preciso pegar aqui o retorno. Foi mal aí. Foi mal. Reclama não, hein? Reclama não, filho. Reclama não que nós é a lei do trânsito. Nós foi criado pelo DETRAN. Órgão de Trânsito Mundial. Vamos, rapaziada. Ai! Quase capotei. Eita! Chama que nós já tá perto. Chama que nós já tá perto do depósito de caminhões. Ó. Já do achando, tá como? Toma. Toma. Agora nós tem dinheiro, rapaziada. Agora nós tem dinheiro. Nós não tinha até uns dias atrás. Mas agora nós tem mu... Ai, 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 ai. Nossa! Ainda bem que eu sou o toque, mano. Consegui salvar a doge. Senão eu tinha dado caca. Senão eu tinha dado caquinha. Já tinha dado tudo errado. Senão eu tinha dado tudo errado. Bora. Vamos. Pera. Pera. Oh, oh. Já vira aqui. Vai ficar alique, hein. Vai ficar alique, hein. Pera. Já sai aqui pra fora. E, ó. O pátio tá ali, rapaziada. Achei que era esse caminhão vermelho, mas não é não. Será que é aquele amarelo ali? Que, fi. É esse amarelão aqui, ó. Lá ele. Já vamos pegar o bichão aí, ó. Sai. Abre, portão. Abre. Já comenta a nota, mano, desse titanzão, rapaziada. Se vocês gostou, mano. Eu achei muito top, ó. Ave Maria, mano. Você tá louco. Já vamos botar pressão com ele, mano. Vamos acelerar aí. Daquele modelo. Ó, turbo. Ai. O bichão é turbo e tudo, ó. Chama. Chama. Abre. Abre. Bora. Bora acelerar, rapaziada. Chama. Já comenta a nota desse caminhão aí. Se vocês querem que, mano, eu mostre os outros caminhões que eu comprei, já comenta aí. Mas eu achei esse daqui top demais. Como é bom ter dinheiro, né? Já comprei outro caminhão já no primeiro dia, hein? Agora eu acho que eu vou comprar um conjunto, rapaziada. Um caminhão e carreta, hein? Isso daqui, mano, foi pouco, então eu consigo comprar outros, hein? Então, já vai deixando seu like, seu comentário, que é muito importante. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo videozão. Amanhã tem vídeo encontrando um caminhão. Então é nóis. Valeu, falou e fui!